Estou aqui com o Rômulo César, tirou um tempinho do trabalho dele, porque precisa trabalhar para vir falar com a gente. Rômulo, você já participou ontem também? Como é que foi sua noite? Ficou muito abalado com tudo que aconteceu? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos da TV Record. A gente fica abalado, né? Pensando como que está o estado de saúde do Yuri, né? Pedindo a Deus para que ele possa voltar logo, né? Que Deus possa recuperar a saúde dele. E a gente ficou abalado com a situação. A gente se deparou com essa tragédia aqui. De imediato a gente já colocou a mão na obra, né? Começamos a retirar os entulhos. Você estava passando por aqui? Você estava trabalhando? Você mora aqui na região? Como é que foi ontem? A nossa central é aqui, duas ruas acima, né? E quando eu cheguei na central, o rapaz falou, ó, a caixa d'água caiu ali. Eu já deixei a moto lá no local mesmo e já me dirigi pra cá. Vim correndo, né? Vim correndo a pé. E nos deparamos com essa situação aí horrível, né? Aí a gente começou a... As pessoas começaram a questionar se tinha alguém ou não. Aí chegou ao meu ouvido que tinha um rapaz, aproximadamente 18 anos, o nome dele era Yuri. E a gente pediu pra fazer silêncio, né? Pra gente chamar o nome dele pra ver se ele respondia. E nada de resposta. Então a gente já começou a subir o entulho e começou a tirar o material, tirando, tirando. E nisso o rapaz que estava do meu lado avistou a perna dele. Aí a gente já começou a cavar, tirar as coisas. Tinha muito entulho, essa ferragem toda estava em cima dele, né? E a gente já estava pensando negativo, né? A gente pensou que ia tirar só o corpo. Falou, não, ele já deve estar morto. E a gente conseguiu encontrar uma brecha assim e conseguimos retirar ele. Levamos ele pra um lugar mais tranquilo. Vocês fizeram isso com todo o cuidado do mundo, né? Com todo o cuidado, até porque tinha fios de energia, né? E a gente não sabia se estava desligado ou não. Podia acontecer uma tragédia maior ali, alguém ser morto por um choque. E ele muito machucado também, né? E ele, por ter ingerido muita água também, podia ter pego um choque, ter morrido. Aí a gente, a moça trouxe a maca, a gente colocou ele na maca. Aí de imediato já veio o pensamento. Não, fazer os primeiros socorros. Ele é bem magrinho, bem franzino mesmo. E eu massageei, massageei, massageei. Peguei nele aqui, nada. E você já sabia fazer tudo isso? Já tinha algum conhecimento? Já, já. Porque até pelo curso que a gente faz, eles nos ensinam os primeiros socorros, né? O curso pra motoboy. Exatamente, pra mototáxi. Mototaxista. Mototaxista. E aí você já sabia fazer tudo isso? Já, já. Conseguiu ajudar de alguma forma? Até que o pessoal do SAMU chegou. Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, a gente não quis esperar, né? Já que eu já aprendi o curso, eu coloquei em prática. Então, já massageei. E ele nada de voltar. Aí eu fiquei um pouco desanimada, até que ele deu um suspiro, né? E, tipo, golfou algo pra fora, né? E começou a roncar um ronco e depois começou a respirar. Aí a gente deu glória a Deus, porque Deus mais uma vez soprou o espírito de vida na vida dele, né? É, e você trabalhando aqui pertinho, você já conhecia ou já tinha visto o Yuri? Não, nunca vi ele, nunca vi a mãe dele, nunca tinha visto, não. Sinceramente, não. Natália, como é que foi essa conversa dele com a mãe? Porque eu acredito que essa mãe fica eternamente agradecida, né? A atitude desse homem, a iniciativa que ele teve. Mas eu acredito que deve ter sido uma conversa, assim, bem, de muita emoção mesmo. E ele agora acabou se tornando uma pessoa da família, que dá apoio. Ele vai, mas toda hora a gente vê que ele tá aí por perto, não só pra falar com a reportagem, mas também ele quer saber do estado de saúde do menino. A gente vê que ele tem uma afeição, né? Virou uma afeição pelo rapaz. Você chegou a conversar com a mãe do Yuri, como é que foi essa conversa com ela, esse sentimento? Porque a gente acaba se apegando com alguém que a gente ajuda, com a família também, de perceber aquele momento difícil pra toda a família, né? Eu não tive contato com ela, eu vi ela chegando, inclusive eu até falei na reportagem anterior, que o que mais me chamou a atenção foi que quando ela chegou, ela não ligou pra o que tinha acontecido na casa, ela simplesmente chamava pelo nome do filho dela, cadê meu filho, cadê o Yuri? E no momento que eu tava fazendo a massagem ali também eu pensava muito nela, né? Porque o pessoal comentou que ela tinha ido pro trabalho, deixado o filho dela, o menor, em casa, na creche. E eu pensei muito na mãe dela, vou pedir a Deus pra que Deus não deixasse a mãe dele chorar pela morte dele, né? Você tem filhos também? Eu tenho uma filha de 9 anos, eu cuido dela desde pequena, o nome dela é Sara Beatriz. E a gente, as mães que sabem o sentimento que elas têm pelos filhos, a gente que é pai, a gente pensa muito, a perca de um filho é muito triste na família. E dá pra ver que você fica emocionado de relembrar e de falar, né? É, realmente eu me emociono muito, porque a gente sabe que o filho é uma dádiva de Deus, né? Ele dá pra gente cuidar, a gente não quer. A lei da vida é os filhos enterrar os pais, né? Não a mãe enterrar um filho. Então eu fico muito feliz por Deus ter dado essa chance pro Yuri novamente. É, e a gente segue aqui torcendo pela recuperação do Yuri, né Juliana? Isso mesmo, Natália. Obrigada pelas informações. O Yuri segue internado, tá em estado grave ainda, mas ele já começou a reagir, graças a Deus. E logo, logo ele vai tá aí, vai tá bem, se Deus quiser.